Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol, a sua casa Nós estamos ao lado do empresário e consultor Daniel Alonso Daniel, a pergunta de hoje é sobre a abertura de uma nova empresa O que a pessoa deve fazer para que a sua empresa, o seu negócio Não morra nos primeiros anos de existência, bom dia Bom dia Cabral Olha, tudo começa com um pensamento, com uma ideia Isso é muito bom É preciso sim que essa ideia se transforme num planejamento E a melhor forma de se planejar, em primeiro lugar É ter noções básicas daquilo que nós chamamos de 4 ou 5 pés do marketing Que seria o conhecimento do mercado O conhecimento da praça, o conhecimento da concorrência Daquilo que se pretende trabalhar Ter um bom ponto, ou seja, é importantíssimo a escolha do ponto a ser montado Esse negócio, essa ideia É preciso também que haja um conhecimento, ou seja, tem que haver noções do negócio em si A ideia, ela precisa ser mais bem elaborada, aprimorada E isso se faz com pesquisa, isso se faz com apoio do fornecedor É preciso que já se estabeleça aí quem vão ser os fornecedores, os principais parceiros E imprescindível, é extremamente importante Que se tenha uma orientação, uma consultoria Seja ela jurídica, seja ela de marketing, seja ela das pessoas que conhecem Que tem um pouco mais de noção do negócio em si Do que propriamente a pessoa que vai iniciar o negócio apenas com uma ideia Ela precisa buscar essa ajuda, ela precisa buscar essa consultoria Isso é muito importante Orientação Uma das opções seria ele ingressar numa incubadora de empresas? Claro que sim, porque a incubadora de empresa Além de todos os subsídios que se consegue com relação a otimizar o espaço Ou seja, normalmente uma incubadora tem a participação da gestão pública Ou seja, da prefeitura Tem aí também toda uma consultoria do SEBRAE, das universidades regionais Fazendo com que esses empreendedores errem menos Por quê? Porque eles têm uma orientação de consultores Eles vão terem uma gestão compartilhada Vão ter acesso a feiras, acesso a congressos, acesso a informações E sem contar que nessa troca de experiência Nessa comunidade que se forma naturalmente Sempre há um compartilhar E isso acaba alimentando e orientando De forma de retroalimentar, melhor dizendo Toda aqueles que participam desse projeto Ele ter apenas o dom para o empreendedorismo Isso já basta? Cabral, veja bem É claro que para se montar um negócio E fazer com que ele prospere É preciso que a pessoa tenha o dom, sim, de empreender Agora, nós temos que pensar o seguinte Um negócio, para ser completo Ele precisa do empreendedor Ele precisa do administrador E precisa do operacional Por quê? Porque o empreendedor é a pessoa da ideia É a pessoa da visão É a pessoa que está sempre percebendo as oportunidades Tanto de presente como de futuro De tendências O administrador, a mente dele já está voltada para o passado Ou seja, é aquele que organiza a vida do empreendedor É o administrador Ele tem um foco mais em organização E já o operacional, ele tem que ter a mente no presente Ou seja, é aquele que vai fazer a coisa acontecer no dia a dia É o trabalho do processo operacional, o rotineiro O ideal seria que a pessoa reunisse esses três dons num só Além dele ter a mente no futuro Ele ter a visão de mercado Tem também a visão de organização, de administração do administrador E ter também o operacional Para que ele tenha conhecimento Da operação, até para poder formar e treinar uma equipe Agora, o mais importante aí, Cabral, só para encerrar É que um negócio Seja ele qual for E vai enfrentar muitas adversidades Então, é preciso que esse empreendedor Além de se cercar de pessoas na qual ele se complemente Quando ele tem alguma carência Por exemplo, ele é um bom empreendedor Ele enxerga, ele tem a ideia do negócio Mas não é tão bom em administração Ele precisa de uma pessoa para complementá-lo Se ele não é um bom operacional Ele vai precisar das pessoas para fazer isso no dia a dia Mas, além disso, o mais importante é saber Que todos os negócios vão enfrentar muitas adversidades Seja qual for a ideia E aí, a capacidade de superação vai fazer toda a diferença A persistência no dia a dia Diante das dificuldades vai fazer toda a diferença Para que esse negócio prospere No próximo domingo, assista uma retrospectiva sobre a APAS 2012 E o Visão de Mercado fica por aqui Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília Canal 4 E também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês um bom domingo E até a próxima semana E até a próxima semana Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol A sua casa Vai ser uma frente Vai ser uma frente Aliatimercado Está